Priante realizou em Belém mais uma rodada de assinatura de convênios entre a Sudam e prefeitos de municípios do Pará. Desta vez, foram 15 convênios com 14 prefeituras, que vão receber da Sudam 6 milhões de reais conseguidos por Priante. Os municípios atendidos são Aveiro, Chaves, Curralinho, Faro, Itaituba, Monte Alegre, Oeiras do Pará, Pissarra, Urópolis, Salinópolis, Santa Maria das Barreiras, São Caetano de Odivelas, São Félix do Xingu e Tucumã. Priante comemorou mais essa conquista para os municípios do Pará. É uma alegria muito grande hoje estarmos reunidos aqui. São 15 convênios que estão sendo assinados, fruto de emendas que apresentamos, nossa amenda à União, emendas do nosso mandato como deputado federal, atendendo as diversas regiões do Estado. Esse Estado tem uma extensão continental. Hoje reunimos aqui vários prefeitos e assinamos uma rodada de convênios. para aquisição de equipamentos, máquinas, para instrumentalizar os municípios nos seus serviços de coleta de lixo, de urbanismo, de melhoria e recuperação das estradas, de pavimentações, construções diversas. Enfim, com muita alegria que hoje contabilizamos essa conquista importante para o Estado do Pará e particularmente para esse conjunto de municípios que hoje foram atendidos através de emendas do nosso mandato.